E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Estão lendo o dia de sol na casa da Peppa. Vovó e vovô vieram fazer uma visita. Olá, pessoal! Adorei seu chapéu engraçado, vovô! Obrigado, Peppa! Hoje eu vou fazer observação de aves. O que é observação de aves? É o mais recente hobby do vovô. Suponho que o deixe feliz. Ah, sim! Eu procuro aves e quando consigo achá-las, eu marco aqui no meu livro. Vejam, este aqui é um pintar roxo. Eu observei um no meu jardim. É claro que o que eu mais gostaria de observar é uma ave muito rara, como um cuco. Não se preocupe, vovô. Tenho certeza que verá um dia. Sim, de fato, eu estava realmente querendo poder observar algumas aves antes do almoço. Se estiver, tudo bem. Sem problema. O almoço ainda vai demorar muito. Vovô, o George e eu podemos ir observar aves também? É claro que sim, Peppa! Ho, ho! Ligaremos quando o almoço estiver pronto. O melhor lugar para observar aves é onde existem árvores. Aves gostam de árvores. Ah, mas não tem nenhuma ave por aqui, vovô. Ah, mas eu sei de um truque esperto. Nós vamos fingir que somos uma ave. E vamos torcer para que uma ave ouça o nosso chamado e voe até aqui. Olha, vovô! Um passarinho! Ah, sim! Esse é um pardal. É um bom começo. Aí estão o Sr. Cavalo e a Sra. Corgi. Ah, vovô Pig! Vejo que está fazendo observação de aves. Sim! Nós também. Acabamos de observar uma das aves mais raras do mundo. Uma ave do paraíso cauda de fita. Incrível achar um matão ao norte aqui. Oh, parabéns. Eu observei um pardal. Ah, sim. Um pardal comum. Parabéns para o Sr. Até mais tarde. Tchau. Agora, vamos fazer mais alguns chamados. Eu posso imitar um pato. Quá, quá. Funcionou. Será que tem um pato aqui no meu livro? A Sra. Pata tem que estar no seu livro. Ela é muito especial. Ah, é claro que sim. Aqui está. Um pato. Imite um pombo, George. Olha, vovô. Pombos. Ah, parece que eles deixaram os pombos de fora do meu livro. Como está indo, vovô Pig? Conseguiu avistar alguma ave rara? Ah. Vimos uma pata e alguns pombos. Ah, e eu tenho muita esperança de observar um cuco. Peppa, George, vovô. O almoço está pronto. Ah, que bom. Tchau. Um cuco, você disse? Como está planejando observar um cuco? Ah, bom. Sabe como é? Eu pretendia chamar... Cucu... Cucu. Puxa vida. Funcionou. Muito bem, amigão. Cucu... Cucu. Ele está dentro de casa. Ah, esse não é o cuco de verdade. É o relógio cuco de brinquedo da Peppa. Desculpe entrarmos dessa maneira, mas o vovô Pig ouviu um cuco. Eu sei que você está por aqui. Mas, vovô... Silêncio, todo mundo. Não queremos assustar o cuco para longe daqui. Ah! Oh, é o relógio cuco. Isso significa que não posso marcar no meu livro. Mas, vovô... Meu relógio cuco é muito especial. Com toda certeza. Eu acho que você deveria marcar. Eu faria se fosse eu. Ah, e o que é que todos os outros pensam? Francamente falando, é... Está bem. Se todo mundo acha que é justo... Viva! O vovô Pig adora observar aves. Todo mundo adora. Peppa e sua família foram visitar a casa da prima Chloe hoje. Olá! Olá! Olá, Chloe! O dia está tão ensolarado que pensamos em fazer um piquenique no jardim. Oh, isso seria ótimo! Vamos, Peppa e George! Corrida! Aqui é um bom lugar para um piquenique. Hum, sim! Uh! Olha só quantas flores na gama! É? Então vamos colher. Eu vou colher os botões de ouro. Eu vou colher as margaridas. Não, George! Precisa achar sua própria flor para colher. Uh! George achou flores muito bonitas. George, não arranque as flores que estão no canteiro. Pegue somente as flores na grama. Chloe está colhendo botões de ouro. Peppa está colhendo margaridas. George está colhendo grama. Não colhe a grama, George. Colhe a dentes de leão como este. Peppa, George, vocês querem ver um truque com botões de ouro? Sim, por favor. George, você gosta de ouro? George não sabe se gosta de ouro. Deixa eu ver. Sim, George. Descobri que gosta de ouro. Como você sabe? Se eu segurar um botão de ouro embaixo do queixo do George e ele ficar amarelo, quer dizer que ele gosta de ouro. Faça comigo! Faça comigo! Peppa, você gosta de ouro? Você gosta! Que legal! Então eu gosto de ouro. Eu sei um truque que posso fazer com margaridas. E qual é? Se eu colocar um embaixo do seu queixo e ele ficar amarelo, então quer dizer que você gosta de queijo. É sério? Sim, George. Você gosta de queijo? Tem certeza de que gosta de queijo, George? Eu acho que esse é o tipo errado de margarida. Não se preocupe, tem uma coisa que podemos fazer com margaridas. Faremos uma corrente de margaridas. E o que é isso, Chloe? Eu vou te mostrar. Primeiro, pega uma margarida e faz um pequeno furo no caule. Pega outra margarida e passa no meio desse furo. Depois, faz um furo no caule dessa margarida e passa outra margarida pelo furo. Olhem! Uma corrente de margaridas. Uau! Eu vou tentar. Faz um furo no caule, passa uma margarida por ele. Isso é muito legal! Podemos juntar as duas para fazer um grande colar de corrente de margaridas. Pronto! Agora você é a rainha das margaridas, Peppa. Sim, sou a rainha das margaridas. Olha pra mim! Olha pra mim! Não, George! Eu sou a rainha das margaridas. Você precisa ser outra coisa. Ah! George, você pode ser um leão. Esses dentes de leão podem ser a sua juba. George é um incrível leão! George gosta de ser um leão. Crianças, venham pegar sua comida! Olha, pessoal! Sou a rainha das margaridas. E esse aqui é George o leão. Que incrível! Tudo isso e muito mais te espera no Discovery Kids!